Olá, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dizer que nossas receitas estão de volta. Olha que coisa boa! Eu tive que me afastar um pouquinho por motivos de trabalho do meu esposo. Por isso, nós tivemos que sair do Rio de Janeiro, não estava nos nossos planos, nem nos nossos projetos, mas Deus sabe de todas as coisas sempre e Ele sempre tem o melhor para nós. Basta a gente crer, a gente confiar. E Deus trouxe a gente para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou natural do estado, mas do interior, então eu não conhecia a capital. Eu morei no Rio de Janeiro por 23 anos e agora estou voltando para a terrinha. Então, foi uma loucura esses últimos meses. A gente teve que entregar nosso apartamento no Rio, cumprir alguns compromissos de trabalho. E veio a mudança. Nós não tínhamos um apartamento ainda aqui em Porto Alegre alugado, porque a gente não conhecia a cidade, os bairros. Nós deixamos a mudança na casa dos meus pais, que fica a 380 quilômetros daqui. Ficamos num apartamento provisório pelo Airbnb, até encontrar um apartamento para alugar. Agora nós encontramos um apartamento próximo ao trabalho do meu esposo. É um apartamento, uma cozinha super pequena. Eu queria uma cozinha maior, mas na verdade essa cozinha é menor do que a do Rio. Mas tudo bem. Couve geladeira, fogão. Tem aqui uma bancadinha e tem uma churrasqueira. A cozinha é micro, mas tem churrasqueira. Vou preparar uns ótimos pratos para mostrar para vocês. E nisso a gente pegou a mudança nos meus pais e a gente está se adaptando, arrumando tudo ainda. O frio chegou, mais uma coisa para a gente se adaptar. Mas a gente está seguindo com muita fé em Deus, que tudo já deu certo. A gente está encarando esse novo desafio e crendo que a gente vai ter uma vida mais tranquila por aqui. Então agora eu vou conseguir voltar com as nossas receitas, com muita coisa boa por aí. Nós também vamos sair para conhecer um pouquinho da cidade. Uma cidade bem mais tranquila que o Rio de Janeiro. Então sigam os stories no Instagram. Sempre que a gente sair para dar uma voltinha, para conhecer alguma coisa diferente, eu vou mostrar para vocês. Arroba, mar e receitas e sabores. Tchau! Tchau! Tchau!